Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, se você é novo por aqui já se inscreve, vai, não se esquece, mais de 80% das pessoas se esquecem de se inscrever, passa por aqui, então não dá esse mole e já deixa o seu likeão. Galera, é o seguinte, soltamos uma bomba hoje em primeira mão que o integrante do BBB 2019 foi eliminado, foi dispensado, foi, enfim, que vocês queiram chamar. Antes mesmo de começar o programa, a Globo emitiu uma nota não deixando claro as razões para que ele tivesse sido eliminado do programa, mesmo antes de começar, é estranho falar eliminado antes de começar, mas enfim, porém, em nota, vamos ler aqui para vocês, o que foi dito a resposta? É com tristeza que a gente confirma a saída do Fábio, obviamente, não é um momento fácil para ele, nem a família que estava com muita expectativa. No momento certo, o Fábio irá dar seu depoimento, até lá galera, continue junto com o Fábio, pois ele vai brilhar muito em qualquer coisa que ele fizer. Isso foi dito, então, no seu perfil oficial, ok? E conforme dissemos no outro vídeo, não temos informações sobre esses tais fatos inadequados. E esses mesmos foram as razões dele ter sido eliminado do BBB 2019. A assessoria da Globo disse que são questões pessoais do participante que não nos cabe comentar. É galera, é isso aí. Deixe aqui a sua opinião, deixe o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Vamos bater um papo aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. E não se esquece, aqui teremos todas as notícias do BBB 2019 em primeira mão no canal Hot Notícias.